O Atlético está muito próximo de anunciar a chegada de mais um reforço. O clube encaminhou acerto com o zagueiro Bueno, de 24 anos, e aguarda a conclusão da documentação e exames do atleta para sacramentar a contratação. O defensor atua no Caxima Antlers, do Japão, e é uma indicação do técnico Jorge Sampaoli, que queria contar com o jogador quando ainda dirigia o Santos. Bueno é paulista de São Paulo, mas não chegou a atuar profissionalmente por nenhum clube brasileiro. O jogador se profissionalizou quando já estava no Japão. Em sua primeira passagem pelo Caxima, em 2016, Bueno conquistou os títulos da Liga Japonesa e da Copa do Imperador do Japão. Música 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 Música